O primeiro dia é sempre mais cansativo, em relação à altitude, a gente sabe que a gente sofre um pouquinho mais nesses primeiros dias. Então, esse primeiro treino foi um pouco mais cansativo, mais desgastante, acho que até em relação à viagem também, que foi bem cansativo, a gente demorou bastante para chegar. Então, a gente está ainda com o avião um pouquinho nas pernas, mas depois ali, do meio do treino para frente, a gente já foi entendendo mais como que acontecia em relação à bola, a bola também sobe um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais cansativo, mas acho que esses dias que a gente veio antes vai ser muito importante para a gente, para fazer toda essa adaptação. E no dia da estreia e nos próximos jogos, a gente já está 100% adaptado e 100% para os jogos. Eu já estou um pouquinho familiarizada com a competição, eu já discutei todas as edições em que a Ferroviária esteve. Então, sei bem como que funciona, são jogos mais difíceis, jogos mais truncados fisicamente. As meninas gostam bastante de chegar aos times mais sul-americanos, mas acho que isso é uma vantagem, já saber como funciona, já ter mais experiência com a competição. Acho que isso é uma vantagem que a gente tem e agora a gente vai em busca desse trio aí para sair campeão novamente. A gente conseguiu fazer um treino onde aproveitasse esse momento para se adaptar e já conseguiu colocar alguns conceitos que as meninas começaram a fazer. A gente tem um foco na questão ofensiva. As meninas sentiram realmente um pouquinho o lugar, a adaptação, a viagem, que foi uma viagem de um dia inteiro. Mas dentro do que a gente está programado, está dentro do que a gente esperava e fizemos, na minha opinião, um ótimo treino hoje. World Class, que a gente fala, é o primeiro mundo em termos de preparação, fazer com que essas meninas estejam cada vez mais próximas do ambiente que a gente vai enfrentar. já dentro de um país que tem condições atmosféricas totalmente diferentes da nossa. Então eu só consigo enxergar isso como uma preparação melhor do mundo, que a gente fala. Então acho que a ferroviária já acertou no primeiro momento com essa estrutura que a gente trouxe para cá.